O mês de março é o mês internacionalmente ligado às mulheres, né? Então, é o mês da mulher, o mês de março. O Márcio de Lais, ele veio na intenção de fazer, chamar a atenção com uma patologia que atinge muitas mulheres no mundo, que é o câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero, ele é prevenível e ele atinge muitas mulheres no mundo, são milhares de casos novos ao redor do mundo, sendo a terceira causa de morte de a patologia que atinge as mulheres e a quarta causa de morte no Brasil, na população feminina. Então, são muitas mulheres que estão atingidas por essa doença e é uma doença prevenível. A gente sabe que o HPV é um agente que está muito intimamente ligado a essa patologia. Então, a gente tem que fazer algo para prevenir essa doença. Uma das prevenções que a gente pode fazer é fazer a vacina do HPV. Então, o HPV, muitas mulheres, muitas pessoas do mundo podem se contaminar por HPV. Algumas delas podem desenvolver a doença. Você tem uma ideia, 95% resolve sozinha e 5% vai causar câncer no colo do útero. Então, se a gente tem uma vacina que pode fazer essa prevenção, a gente deve fazer. E quando é que a gente tem que fazer essa vacina? Na adolescência, nas meninas entre 9 e 14 anos e os meninos entre 11 e 14 anos. Então, é uma patologia prevenível. As mulheres também, até uma idade mais adulta, podem tomar a vacina. Até os 45 anos é possível tomar? É possível tomar. Então, você não tomou na primeira infância, não tomou na adolescência, você pode tomar na sua idade adulta por opção. E você pode procurar um médico para poder te orientar melhor sobre isso.